O Dica Simples hoje traz pra vocês uma dica de economia doméstica. Com um sabonete La Flore, flor de lavanda, você vai fazer 11 sabonetes com poucos ingredientes que você tem na sua casa. Então, venha comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, nós vamos usar um sabonete La Flore. Eu escolhi o flor de lavanda, porque eu amo lavanda. Ele é 150 gramas, tá? E vamos usar também 500 gramas de base caseira pra sabonete. Tem essa base aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você não tiver essa base, você vai usar 250 gramas de sabão glicerinado neutro ou o 100% vegetal. Eu já vou ralar aqui e picar minha base e já volto com vocês. Aqui, gente, eu já ralei meu sabonete nessa parte mais fina do ralo. E agora eu vou picar minha base. Gente, olha só essa base que linda. É uma base de camomila que tem aqui, eu vou deixar o link aí, tá? Aqui, gente, eu já estou com tudo ralado, picado. Estou acrescentando 3 colheres de sopa de açúcar ou a glicerina, tá? Tô usando açúcar, todo mundo tem em casa. É ótimo pra pele. Agora eu venho com 300 ml de água filtrada. E você vai fazer essa receita, gente, no micro-ondas ou em banho-maria, tá? Ou em panela de inox ou esmaltada. Não faça em panela de alumínio, tá? E aqui, gente, já está praticamente tudo dissolvido. Ficou só uns pedacinhos, tá? Agora, nós vamos acrescentar uma colher de óleo corporal. Pode ser o óleo da sua preferência. Eu vou usar esse aqui porque é o que eu tenho, que eu uso. Não precisa ser colher cheia, tá? Que vai ajudar na hidratação da nossa pele. Gente, quem pediu essa receita foi uma seguidora, só que eu perdi o nome dela. Ela pediu que trouxesse a multiplicação desse sabonete. Mas eu acabei que eu... Me desculpa aí, minha linda, porque eu perdi seu nome aqui, tá? Agora, gente, nós vamos acrescentar uma colher de shampoo ou lauril. Pra quê? Pra ajudar aí como espumante, tá? Eu não tenho lauril, então vai shampoo. Vamos misturar bem. O meu tá com uns pedacinhos, mas como que é pro meu uso, não tem problema. Se você faz aí pra vender, tem que dissolver tudo por completo, tá? Vou misturar bem. Agora aqui, gente, eu venho com uma colher de chá. De... Aquela colher pequenininha, tá? De bicarbonato. O bicarbonato, ele é ótimo pra limpeza. Vai ajudar aí na limpeza da nossa pele, tá? E ele também é bactericida, é germicida e ajuda a potencializar o nosso sabonete. Eu coloquei nessa colher aqui, mas eu medi naquela colherzinha, tá? Agora, eu vou usar um corante aqui, que ele é lilás, que é da cor do lavanda. É opcional, tá? Ele é próprio pra sabonete, eu acho que eu coloquei muito. Ele é próprio pra sabonete, pra produtos de limpeza. Se você quer saber onde eu compro, me pergunta aí, que eu te respondo nos comentários. E olha só que lindo que está ficando o nosso sabonete. E se você quiser usar a essência, pode usar, tá? Eu não vou usar, porque tá super perfumado. Vamos misturar bem. Agora, meus amores, nós vamos acrescentar 100ml de álcool. Eu estou usando o álcool 70. Se você tiver o álcool de cereal, uso de cereal, tá? O álcool, gente, ele vai ajudar a conservar, vai ajudar a potencializar. E o álcool é que dá a firmeza, que ajuda a endurecer o nosso sabonete, tá? Quando você coloca, ele vai ficar fino, tá? Mas é normal. E agora, nós vamos misturar bem. Esperar ele ficar de morno pra frio, pra colocar nas nossas forminhas. Não pode colocar quente, tá? Gente, tá super perfumado, eu amo lavando. Olha que lindo. E se ele der alguma espuma aí, você esborrifa, tá? Um pouco de álcool, pra retirar. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Pro seu sabonete não ficar esponjoso. Agora aqui, gente, o meu já está morninho, quase frio. Eu já vou colocar aqui nas minhas forminhas. E ficou alguns pedacinhos, mas não tem problema, porque eu estou fazendo pra mim. Se você for fazer pra venda, dissolva tudo aí, tá? E aqui, ó, já coloquei nas minhas forminhas. Estou borrifando um pouco de álcool pra tirar essa espuminha que fica por cima. E vou deixar ele endurecer e volto trazendo o resultado pra vocês. E já vou aproveitar, gente, pra fazer o teste aqui, no restinho que sobrou aqui na minha panela. Olha só o pouquinho que ficou. Já está bem duro aqui da minha esponja. Olha só, ele endurece bem rápido. Ai, que cheirinho gostoso. Se vocês pudessem sentir. Olha só como que endureceu rapidinho. E olha só a quantidade de espuma que está fazendo. E eu levei, gente, o meu sabonete na geladeira. Vou deixar ele lá por umas duas horas, tá? E depois eu tiro. E olha só, gente, quanta espuma que está fazendo. E aqui, meus amores, já está com umas oito horas que o meu sabonete está pronto. Ele ficou na geladeira umas duas horas, eu tirei. E agora, eu vou desenformar aqui com vocês, tá? E olha só que lindo. Tá super firme. E a tendência dele, gente, é endurecer mais ainda. Só tem oito horas, né? Então, aí eu vou desenformar, vou deixar ele secar em uns dois, três dias. Depois, plastificar o meu sabonete. Olha só que lindo, gente. Essas forminhas de silicone são ótimas pra tirar. Olha que fofo. Pode fazer pra dar de presente, pra vender. Olha só. E com um sabonete, nós fizemos aí onze sabonete. É muita economia, gente. Com poucos ingredientes que você tem na sua casa. Por quê? Eu acho que vale a pena fazer, porque sabonete está muito caro. Então, vale a pena você fazer essa multiplicação. Olha só que lindo que ficou. E eu estou apaixonada com o resultado. Tá super perfumado. Já tirei todos aqui da forminha. E olha só. Cada um ficou mais lindo que o outro. E essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa bastante joinha pro fortalecimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. E compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E me segue também na minha página lá no Facebook e no Instagram. Beijos. Até o próximo.